Antigamente, seu olhar era mais puro e seus passos mais seguros, e assim eu lhe encontrei. Sorriso franco, olhar lento e sorridente, e em meio a tanta gente, por você me apaixonei. Passou o tempo, você foi modificando, e aos poucos se tornando, tem mulher que não tem lei. Vivo ao rio, que se perde no oceano, eu carrego o desengano, de chorar por quem amei. Se você quer assim, não posso protestar, vá tentar em outros beijos, suportar os seus desejos, depois venha comparar. Se você quer assim, não posso protestar, vá tentar em outros beijos, suportar os seus desejos, depois venha comparar. Há tanto tempo, e você toda tristonha, se esconde na vergonha, de ter me feito chorar. E sem orgulho, você diz arrependida, que me quer em sua vida, me pedindo pra voltar. A sua ausência, me fez entender querida, o importante nesta vida, é amar e perdoar. Por isso volta, eu te quero novamente, pois agora finalmente, não preciso mais chorar. Se você quer assim, não posso protestar. Traz de volta os seus beijos, vem matar os meus desejos, e aqui é seu lugar. Se você quer assim, não posso protestar. Traz de volta os seus beijos, vem matar os meus desejos, e aqui é seu lugar. Tchau, tchau. 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 Tchau.